Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da quinta semana da quaresma. Ou melhor, da quarta semana da quaresma. E o texto de hoje se encontra lá em João, no capítulo 5, versículos 17 até o 30, que fala assim. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus. Meu pai trabalha sempre, porque também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar. Para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo conceder ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, não sei se você concorda, mas esse texto de João parece ser um texto um pouco difícil. Jesus fica falando toda uma relação profunda dele para com o pai. E eu sei que para nós que somos cristãos, é natural. Nós sabemos que o pai, o filho e o Espírito formam a Santíssima Trindade. Portanto, o pai e o filho são um. Mas, olhar para esse texto, você pode talvez ficar se perguntando por que Jesus teve que enfatizar tanto isso. Que riqueza ele pode trazer para a gente? Eu quero trazer dois elementos. O primeiro é o contexto histórico daqui. O grande problema que os judeus viam em Jesus, não é que eles duvidavam que Jesus era Deus. Era muito mais do que isso. A questão era assim. Para nós, Jesus é o Deus que se fez homem. Então, é Deus que na eternidade desejou enviar seu filho único. O pai envia o seu filho. Mas, para os judeus, Jesus era um homem que queria se fazer Deus. Então, aí está o grande problema. Existia um problema na teologia da encarnação. Não entender que o verbo se encarnou. Não entender essa realidade. Então, é daí onde surge o problema, tá certo? Segunda coisa. O que é que esse texto, então, pode iluminar a nossa vida? Muitas e muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente não trata Jesus como se ele fosse Deus. O que é que Deus ele é? Ele é o autor da minha salvação. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida, porque ele sabe de tudo. Ele tem todo o poder. Ele está em todo lugar. E, às vezes, a gente trata Jesus como se ele fosse qualquer coisa. Ah, eu vou para a missão só quando eu quero. Ah, eu vou rezar só quando eu quero. Ah, eu só vou pensar em Deus quando sobrar tempo. Ter essa postura me leva a achar que Jesus é qualquer pessoa, menos Deus. Porque, quando eu entendo que ele é Deus, eu entendo que ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso entender que eu preciso recorrer a ele. Que eu preciso buscar ter uma intimidade com ele. Amados irmãos e irmãs, esse tempo da quaresma é tempo de colocar Jesus de volta no lugar onde ele deveria estar. Jesus não é um homem que se faz Deus. Mas é o próprio Deus que desejou vir visitar-nos para nos salvar. E eu te faço essas indagações hoje. Que lugar Jesus tem ocupado na tua vida? Jesus tem sido realmente tratado como Deus ou como algo qualquer? Como é que está a tua intimidade com o nosso Senhor? Outra coisa importante que eu quero também trazer. O Evangelho de João, na verdade, ele também é escrito. Porque na época em que ele está sendo ali redigido, os judeus estavam perseguindo muito a igreja. Então, João deseja fundamentar, defender a fé. A gente também está defendendo a fé quando as pessoas levantam injúrias em relação à pessoa de Jesus. Porque quando a gente chega, a gente escuta de tudo, né? E tem hora que a gente se torna omisso. A gente não defende aquele que a gente tanto ama. Quem ama de verdade, luta com unhas e dentes. Quem ama de verdade, faz de tudo pela pessoa amada. E o que a gente tem feito em relação a Jesus Cristo? Então, quero convidar você a refletir sobre isso, tá certo? A luz desse Evangelho de hoje. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.